Você vai vir aqui, em um campo, em Campo Belo, um homem, tá certo? Em Campo Belo, um homem, ele tentou fugir da polícia após a abordagem. O Sander Kelsey tá comigo pra trazer esse negócio aí. Ô Sander, quando a polícia faz a abordagem, se você tenta fugir, meu companheiro, é porque tem coisa errada. Aí, cadê a polícia? Aí a polícia é nele, Sander! Pois é, Ademir Santos, informação chegando aqui na redação de jornalismo da TV Alterosa, nessa manhã, na cidade de Campo Belo. Você vai acompanhando aí imagens do diário de Campo Belo. Olha só, Ademir, o caso foi o seguinte. A assessoria da polícia militar informou pra nossa equipe que o motorista do veículo, ele tentou fugir ao ver a viatura da polícia militar. Segundo a PM, ele foi preso, Ademir, por direção perigosa e também princípio de embriagueza, Ademir. Segundo, informou a polícia militar. E antes de perder aí o controle da direção do carro, esse condutor, Ademir, ainda chegou a atingir outros veículos que estavam nesta rua, na cidade de Campo Belo. Após esse flagrante, esse veículo que se envolveu nessa batida aí, ele acabou sendo guinchado. Outras informações, a polícia militar ainda tá apurando, Ademir, pra saber qual foi a motivação desse motorista ao desesperar e ver, e bater, na verdade, em outros carros. Mas a suspeita é que ele estaria embriagado nesse caso, Ademir.